São mais de 100 milhões de brasileiros na classe média, que passou de 38% da população em 2002 para 53% neste ano. O ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, disse hoje durante o programa Bom Dia, Ministro, que o desafio agora é definir ações para melhorar a qualidade de vida de todos. Nós temos que melhorar os nossos aeroportos, não é para causa dos grandes eventos. Nós temos que melhorar o aeroporto, não é por causa da Copa do Mundo. Nós temos que melhorar o aeroporto porque nós temos milhões de brasileiros usando o sistema e o sistema é ineficiente. As nossas estradas, transportes de massa, não atendem ao cidadão brasileiro. E são essas medidas que o governo federal tem consciência, se mobiliza permanentemente para isso, mas precisa do envolvimento dos governos estaduais e municipais.